Olá amigos do 4 Maiores, eu sou Belasari e trago para vocês as informações entre os 4 Maiores times de São Paulo. Então hoje vamos falar do pré-jogo do Santos. O Santos recebe a Inter de Limeira na Vila Belmiro às 18h, com transmissão ao vivo pela TNT e pela Max. E o Santos faz esse jogo no sábado e não no domingo como os outros, porque ele vai jogar no mesmo horário do Palmeiras para definir quem será o líder geral. O Santos precisa da vitória para a liderança geral para chegar aos 25 pontos e torcer por um tropeço de uma derrota, na realidade, do Palmeiras, porque o empate leva o Palmeiras à primeira colocação. O Santos, que já tem o adversário definido às quartas de final, é a portuguesa. O Santos deve poupar alguns jogadores hoje. É o caso aí do Pituca e do Aderlan, que tem dois cartões amarelos, não devem jogar. Contundidos, William Bigode e Juliano não jogam a partida de hoje, estão fora. Com compensação, o Cariri deve contar com o retorno de Otero para jogar ao lado do Casares. A Inter de Limeira, que já tem a vaga garantida com 17 pontos na chave dela, do técnico Júnior Rocha, não contará com o Maurício e o Lucas Buchecha pela mesma questão. Ambos estão pendurados com o amarelo, o técnico não vai usar. O André, o atacante, teve um problema no músculo posterior da coxa e também não vem para o jogo. Como deve jogar esse time da Inter de Limeira contra o Santos, que também terá o retorno de Diego Jussani? Deve vir com Max Wallaf, JP Galvão, Diego Jussani, Matheus Mancini, César Moraes, Emerson Santos, Lima, Gustavo Buchecha, Albano Everton Brito. O Santos, por sua vez, deve vir com João Paulo, Rainer, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan, João Schmidt, Tomás Rincon, Casares, Otero, Morelos e Guilherme. Na arbitragem, a novidade fica por conta de Matheus Delgado Candançã, que fez aquela bagunça no jogo de São Paulo com o Palmeiras e não foi punido. E nas bandeiras, Luiz Alberto Andrini, Mauro André de Freitas e no VAR, Rodrigo Guarizzo do Amaral. É isso aí, pessoal. Essas foram as informações do Peixe. Se vocês gostaram, é claro, deixe seu like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Valeu, até mais!